Antes de estudar os direitos da personalidade, é muito importante saber quando tem início a personalidade jurídica. Assim como vai ser importante, e a gente vai estudar oportunamente, quando finaliza a personalidade jurídica. A gente vai estudar lá pra frente a morte. O tema início da personalidade jurídica, ele difere quando a gente compara a pessoa física e a pessoa jurídica. A gente vai começar agora pela pessoa física. Sobre o início da personalidade jurídica, existem três teorias bastante conhecidas no direito. A teoria natalista, a teoria da personalidade condicionada e a teoria da concepção ou concepcionista. Segundo a teoria natalista, a personalidade jurídica começa do nascimento com vida. Trata-se da teoria aparentemente adotada pelo Código Civil. O artigo 2º do Código Civil dispõe que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Quando a gente estuda essa teoria segundo a jurisprudência, fica evidente que ela sofreu certa relativização. E é muito fácil entender o porquê. Na prática, apenas quem tem personalidade jurídica pode ser tutelado pelo direito. Em outras palavras, só quem tem personalidade jurídica é sujeito de direito e obrigações. É claro que existem exceções. E a primeira que vem à cabeça é o nascituro. A morte do nascituro, ou o aborto, a ideia de aborto em um acidente automobilístico, por exemplo, enseja o pagamento de indenização decorrente do seguro DPVAT, segundo a jurisprudência. Mas não para por aí. O STF, por exemplo, entende que a estabilidade gestacional prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT, é um direito que tem dupla titularidade, que pertence não apenas à mãe, mas também ao nascituro. E não raro a gente vê na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho algumas emendas que dizem que o objetivo desse dispositivo é proteger primordialmente o nascituro. Fica claro que os juristas tentam a todo tempo tutelar o nascituro que, segundo o código, não tem personalidade jurídica e, em tese, não pode ser titular de direitos. E aí surgem essas teorias para tentar explicar esse tipo de situação. Então, a primeira que já foi observada é a natalista. A segunda é a teoria da personalidade condicionada. Segundo a teoria da personalidade condicionada, a personalidade começa a partir da concepção. Contudo, ela fica sob condição suspensiva. A condição a gente vai estudar oportunamente como sendo um elemento acidental dos negócios jurídicos. Para ser didático e resumir o tema, já que não é objeto da aula, a gente pode explicar que a condição suspensiva, quando verificada, dá início aos efeitos do negócio jurídico. Em contraposição, a condição resolutiva, quando verificada, encerra os efeitos do negócio jurídico. Na teoria da personalidade condicionada, então, o nascimento com vida é condição suspensiva. Ou seja, é condição que, quando verificada, dá início aos efeitos da proteção, da tutela. Embora a personalidade tenha início com a concepção. Finalmente, a gente tem a teoria da concepção, também chamada de teoria concepcionista. A teoria concepcionista, como o próprio nome diz, ela ensina que o início da personalidade se dá com a concepção. É curioso observar que a teoria concepcionista, da forma como foi desenhada, ela não consegue se alinhar ao ordenamento jurídico. É o artigo 2º do ordenamento jurídico, que diz que a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O artigo 2º, de fato, ele harmoniza melhor com a teoria natalista. Tentando solucionar um pouco esse problema, a doutrina, alguns doutrinadores dividem a teoria concepcionista em duas. A teoria concepcionista radical, que é justamente essa que fala que o início da personalidade se dá com a concepção e ponto final. E a teoria concepcionista moderada. Segundo a teoria concepcionista moderada, há duas espécies de personalidade jurídica, a formal e a material. A personalidade jurídica formal está atrelada aos direitos da personalidade, ao passo que a personalidade jurídica material está vinculada aos direitos patrimoniais. A teoria concepcionista moderada, então, ela disciplina que a concepção dá início à personalidade jurídica formal, ou seja, aos direitos da personalidade, ao passo que o nascimento com vida dá início à personalidade jurídica material, ou seja, direitos patrimoniais. Bom, esse foi o estudo do início da personalidade da pessoa física. E como fica o início da personalidade da pessoa jurídica? Isso vai depender da espécie de pessoa jurídica que a gente vai estar falando. O início da personalidade da pessoa jurídica de direito privado se dá com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, conforme artigo 45 e 985 do Código Civil. Por exemplo, uma sociedade empresarial, o início da personalidade jurídica se dá com o registro na junta comercial. A pessoa jurídica de direito público, contudo, adquire personalidade jurídica a partir da vigência da lei que a instituiu. Portanto, é diferente de acordo com a espécie da pessoa jurídica, se de direito público ou se de direito privado.